No ar. Olá, boa noite a quem nos acompanha. Está no ar a sétima edição do projeto República e Democracia, o futuro não espera. Tributar as grandes fortunas, ter progressividade no imposto de renda, tributar juros e dividendos quando são distribuídos, taxar as grandes heranças. Essas são algumas das medidas econômicas que o nosso convidado de hoje defende. A Luísa Mercadante Oliva, Paulista de Santos, economista e militante histórico do PT, é o nosso convidado de hoje. Mercadante já ocupou a vice-presidência do PT, foi senador pelo Estado de São Paulo, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e ministro da Educação por duas vezes, além de ministro da Casa Civil. Atualmente preside a Fundação Perseu Abrão. Nosso muito obrigado pela presença e pelo empenho em construir conosco este esforço de unidade. Este conjunto de entrevistas é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da Revista Virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rádio Brasil, atual FM para a Grande São Paulo, a TVE Bahia e ainda o Universo Online, o UOL. Os mediadores desta noite são Tarso Geirro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE e articulador deste projeto. E também vai nos acompanhar, daqui a pouco está entrando, para fazer a mediação dessa entrevista, o deputado federal Paulo Pimenta, jornalista técnico-agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria. foi deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul na Câmara Federal por duas vezes, foi presidente da Comissão Missa de Orçamento, a mais importante do Congresso Nacional. Na Câmara Federal, Pimenta também foi presidente da CPI do Tráfico de Armas, relator da CPI da Violência Urbana no Brasil, presidente da Comissão de Legislação Participativa e coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional. Além disso, em pesquisa realizada no Congresso, Pimenta obteve nota máxima entre os parlamentares que melhor utilizam as redes sociais para prestar contas do seu mandato à sociedade brasileira e colabora conosco também na transmissão nas suas redes sociais aqui deste projeto. Eu sou a jornalista Sandra Bittencourt, sou pesquisadora e diretora de comunicação do INPE. A gente vai ter uma hora de conversa com blocos de 10 minutos de resposta. No site do INPE, cujo endereço é www.novosparadigmas.com.br, estão disponíveis todas as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos e Benedita da Silva. Depois dessa entrevista com o Mercadante, na sequência teremos Luiz Herundina, Celso Amorim, Rui Pimenta, Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. Eu gostaria de lembrar ainda que ao final de todas as entrevistas produziremos um documento com as falas, sínteses e ideias orientadas a partir das premissas da Carta de 88 para conjuntamente pensar no futuro da República e da nossa democracia. Eu passo a palavra de imediato para o nosso presidente Tarso Genre. Mais uma vez, agradeço aqui a presença do nosso entrevistado. Obrigado, Sandra Bittencourt, meu estimado amigo e companheiro Paulo Pimenta, que nos honra aqui com a sua presença. E providencial presença, né, ex-presidente da comissão da nossa Câmara Federal, que tratava da questão das armas no país, é um momento transcendente para fazer esse debate, inclusive. A Luiz Mercadante é uma celebridade política do nosso país, grande quadro político do Partido dos Trabalhadores, sempre junto com o presidente Lula, sempre ativo não só no cenário de debate político, mas também nas questões econômicas do nosso país. Eu vou me poupar de falar sobre o Mercadante, porque é uma personalidade muito conhecida e muito respeitada, não só no Brasil, como também na América Latina. Quem de nós transita pelos grandes debates internacionais sobre o Brasil, sobre crise econômica, sobre economia política, sobre a política no país, o nome do Mercadante está sempre presente, está sempre sendo acompanhado e respeitado. Mercadante, a nossa metodologia é uma metodologia da geringonça, como nós dissemos. Nós procuramos entrevistar os nossos convidados, não debatendo com eles, buscando opiniões sobre temas que podem ser unitários no campo da esquerda, da centro-esquerda e do centro progressista. Enunciados políticos que possam construir uma unidade para o enfrentamento do fascismo no Brasil, enfrentamento da crise econômica, ambiental, sanitária, que o país atravessa de maneira candente nos dias de hoje. e eu começo por aí. Começo nesta crise fazendo uma referência à questão das milícias e à questão do armamento, porque esta é uma questão democrática chave hoje no nosso país. Eu selecionei um texto aqui, um livro que eu tenho fortemente feito a ele recorrências para entender o que está acontecendo no Brasil, que é o livro O Filho do Seco, do Antônio Scurati. É um livro extraordinário que narra a ascensão do Mussolini e do Mussolinismo ao poder. Alguns anos antes de Mussolini chegar ao poder, o chefe de polícia, Giovanni Gatti, mandou uma carta à Procuradoria de Milão, em novembro de 1919. Nesta carta, ele dizia o seguinte, quando o Mussolini já tinha organizado, a partir dos faces de combatimento, as suas estruturas de massas que começavam a se armar para alcançar o poder através da subversão armada por organizações de extrema-direita baseadas na liderança do Mussolini. Diz o chefe de polícia, Giovanni Gatti, a Procuradoria de Milão, sejam quais forem as aspirações dos diretores e dos componentes da organização, os faces de combatimento, é certo que um corpo armado foi constituído no seio dessa organização em Milão para não apenas contra as leis do Estado, não apenas com a tendência à usurpação de poderes de polícia, mas com o deliberado propósito de cometer delitos contra pessoas. Aqui o procurador de Milão, o chefe de polícia de Milão, alertava ainda dentro do Estado de Direito à Procuradoria para que tomasse providências. Há uma movimentação do Estado italiano dentro ainda do Estado Democrático de Direito, as forças armadas ali estavam numa posição dúbia em relação ao assento do Mussolini, fazem uma investida repressiva contra o Mussolini e fracassam. Ele só se fortalece, porque ele já tinha raízes na crise financeira e econômica da Itália e tinha arrebanhado um grande contingente de liderados. E daí diz Mussolini alguns meses depois, depois do fracasso dessa repressão. Uma rajada, diz Mussolini, atingiu o fascismo, mas não conseguiu arrebentá-lo. Nós estamos numa situação de emergência cada vez mais pronunciada da vocação fascista da extrema-direita brasileira e estamos no bolso de uma crise econômica, financeira, política e sanitária. Quais os pontos de unidade que nós temos que trabalhar, Aloysio Mercadante, para compor uma grande frente política de massas e uma grande frente institucional para resistir ao fascismo e virar o jogo da democracia e do Estado de Direito do Brasil? Olha, eu queria iniciar agradecendo o convite, me sinto muito honrado por essa oportunidade, parabenizá-los por essa construção, Tássio, acho que ela é muito importante nesse momento da história do Brasil. Nós temos um diálogo franco, aberto, principalmente com essa embocadura de tentar construir pontos de unidade não só no campo da esquerda, progressista, mas também em relação a todas as forças democráticas do país. Queria saudar a Sandra Bitecu, agradecer as generosas palavras, saudar o meu companheiro Paulo Pimenta, combativo e atuante, deputado federal, hoje presidente do PT do Rio Grande do Sul, e a você, Tássio, também que tem uma bela história de serviço prestado ao Brasil, foi presidente do nosso partido, ministro da Justiça, ministro da Educação, foi deputado, enfim, tem uma larga tradição e continua aí governador, prefeito, enfim, tem uma vasta vida pública e continua muito atuante e com a sua sabedoria acumulada ao longo da história, contribuindo muito para esse momento com tantos desafios. Eu começaria dizendo o seguinte, Bolsonaro, a Sandra não colocou no meu currículo, mas eu tive dois mandatos de deputado, eu cheguei em Brasília com ele em 1990, e ele, há 31 anos, convivi bastante com ele. O Bolsonaro, ele é um golpista e nunca escondeu isso. Ele era um parlamentar inexpressivo, Pimenta também conviveu, todos sabem disso, nunca relatou, nunca foi presidente de comissão, nunca se interessou pelas matérias legislativas, mas ele sempre se levantava na defesa da ditadura. No início, ele defendia a ditadura no seu conjunto, inclusive o desenvolvimentismo, que foi uma marca da ditadura militar no Brasil. Depois ele abandona esse capítulo e fica com o que tem de pior. Ele defende a censura, ele defendeu o fechamento de instituições, defendeu o AI-5, defendeu a tortura, defendeu, enfim, todo o seu discurso é um discurso de uma profunda, de uma formação identificada com essa página trágica da história do Brasil. Se você olhar no entorno do Bolsonaro, você tem outras figuras com o passado golpista, o general Heleno foi ajudante de ordens do Silvio Frota, que era a linha dura dentro do regime contra a abertura lenta, gradual e segura propagada por Golbery ali em meados dos anos 70. E tenta, inclusive, um golpe dentro do golpe. Então, são forças golpistas. E do meu ponto de vista, se a gente olhar o cenário da extrema-direita na América e na América Latina, o episódio da Bolívia, eu acompanhei muito proximamente, eu estou no grupo de Coelho, na coordenação, e nós acompanhamos, inclusive, para tirar as lideranças do MAS da Bolívia naqueles dias, foi no processo eleitoral, a OEA entra, conduzida com uma forte presença do Departamento do Estado americano, deslegitima o resultado da eleição, e com isso você tem uma milícia civil e forças policiais se levantam na Bolívia nas agressões contra o campo progressista do MAS, enfim, do Evo Morales, entrando na casa, incendiando, agredindo, batendo, todo tipo de violência, uma política de terror, o MAS recua e para evitar um confronto, porque eles iam expor à população indígena e pobre em uma situação de extrema violência, o Evo renuncia, nós conseguimos retirá-lo da Bolívia, mandamos para o México, depois ele volta para a Argentina e aí você tem a instalação de um golpe propriamente consolidado. Onde se deflagrou-se no processo eleitoral? Um processo muito semelhante ao que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, inclusive com a visão do Capitólio. Muito parecido, você tensiona no processo eleitoral e ali você deflagra, ou seja, eles disputam para levar, eles não disputam para reconhecer o resultado e a vontade soberana do povo. Nós temos que observar esses dois movimentos, agora mesmo no Equador nós estamos muito preocupados com o desfecho com o impasse eleitoral, o segundo lugar está muito disputado e há uma tensão crescente no Equador e também o governo que se subordinou a essa política do Estado americano profundo na América Latina, do Lênin Moreno, nós estamos muito preocupados com o desfecho das eleições no Equador. E vocês vejam que o discurso do Bolsonaro vinha sendo construído para deslegitimar o resultado da eleição aqui. E só vale, ele só vale, voto em papel. Ele se elegeu deputado, dois filhos se elegeram, na verdade, os três filhos se elegeram, parlamentares com cuna eletrônica, se elegeu presidente da República, mas ele continua tentando criar um pretexto de legitimação do resultado eleitoral. e a política de militarização é muito grave o que ele está fazendo. Você está armando a milícia, você está legalizando armamento pesado, grandes polos de compra de militares, munição a rodo, isso fortalece a milícia, o crime organizado e ele tenta militarizar a sua base e não só isso. Ele, por exemplo, está tentando aprovar um projeto de lei sobre as PMs que ele vem visitando com frequência também para ter nas polícias militares uma base militarizada de sustentação. E, em última instância, as suas armadas que têm hoje 11 mil militares no governo, especialmente 11 mil, é uma coisa sem precedentes na história republicana recente do país. Então, nós temos que estar muito atentos sim a isso e esse cenário exige uma ampla aliança democrática em defesa do Estado Democrático e Direito. O Supremo colocou limites muitas vezes e foi importante a pressão popular nesse sentido. nós vimos agora esse Twitter do geral Vilas Boas é uma tutela, é uma ameaça sobre o Supremo, é incompatível com a Constituição brasileira, incompatível com o Estado Democrático. Então, nós precisamos reagir com muita veemência a todo esse cenário e convocar as forças democráticas para um amplo entendimento na defesa da democracia e para impedir esses retrocessos e esse processo presente de militarização que coloque em risco a democracia e que coloque uma força militarizada no cenário político que pode desestabilizar toda a disputa democrática e o voto popular. Eu vejo com muita preocupação e isso é um imenso desafio para as forças democráticas todas que nós não podemos seguir nesse caminho. Então, eu diria que há um grande divisor de água, o bolsonarismo e o antibolsonarismo, mas há um segundo divisor de água para concluir. o neoliberalismo e uma visão desenvolvimentista do social-desenvolvimentismo de um novo desenvolvimentismo. E a primeira ela é mais ampla, a segunda ela é bem mais difícil e uma coisa interfere na outra. Uma parte do centro democrático, da direita democrática capitula em função da agenda neoliberal e claramente tem uma presença forte nesse resultado dramático, trágico, econômico, social, de política internacional que nós estamos vivendo no Brasil que é o governo genocida de Jair Bolsonaro. Deputado Pimenta? Muito bem, eu quero em primeiro lugar agradecer também o convite, a oportunidade de poder estar aqui com vocês, e acompanhado as edições, todas elas com muita repercussão. em primeiro lugar ao Tarso, querido amigo, e saudar aqui o Aluncio Mercadante que nos prestigia aqui com a sua presença. Eu acho que essa questão que o Tarso trouxe do decreto ela não é uma questão menor. o Bolsonaro ele tem dado sinais claros. Há poucos dias ele disse, olha, se eu tiver voto impresso vai ser pior que nos Estados Unidos. Eu até acho que eles vão apresentar um projeto de lei para retornar o voto impresso, sem ter interesse que ele seja aprovado. Eles não querem que ele seja aprovado. Na verdade, eles querem criar mais uma dúvida sobre a legitimidade do processo eleitoral para a sua base social. Agora, esse decreto editado na última sexta-feira ele traz mudanças extremamente graves. Primeiro, ele tira o Exército e a Polícia Federal da fiscalização. Quer dizer, ele já tira do Exército que é, digamos assim, uma força de confiança dele. Hoje, os atiradores, os colecionadores, os caçadores eles têm que se registrar no Exército ou na Polícia Federal. Ele está permitindo que o caçador possa ter até 60 armas, sem a necessidade de registrar no Exército esse arsenal. Está permitindo que eles possam produzir a sua própria munição, que eles possam adquirir os insumos para produzir munição. ele está permitindo que as pessoas possam ter até duas armas como porte de arma. O cidadão comum, aquele que não é caçador, não é atirador, não é colecionador, hoje ele pode ter seis armas, ele vai passar direito a oito armas se ele for policial, agente penitenciário, Ministério Público, até na Receita Federal. Então, ao mesmo tempo que ele faz o discurso, eu não sei se chegasse a ver, Luiz, uma entrevista que a Leda Nagli fez com o Roberto Jefferson. E o Roberto, ela faz uma pergunta ao Roberto Jefferson e ele diz assim, o senhor acha que o Brasil aceitaria o impeachment do Bolsonaro? E ele responde, basta ver quem é a base de apoio do governo. São eles policiais, são agentes da área de segurança, são empresários rurais, essas pessoas jamais vão aceitar passivamente uma tentativa de tirar o Bolsonaro. E vocês imaginam o seguinte, boa parte das armas que chegam hoje no crime organizado são armas que foram compradas legalmente. Você imagina as pessoas com o arsenal, 10 pessoas são 600 armas, Tarso. A facilidade que vai ser o fornecimento desse armamento dessa munição para o crime organizado. Uma parte dos miliciários são registrados como caçadores ou como colecionadores ou como atiradores. Então, eu estou convencido que esse decreto editado na última sexta-feira ele exige uma ampla mobilização da sociedade, nos setores democráticos da sociedade, porque a consolidação dessas mudanças na minha opinião aprofunda de uma maneira ainda mais aguda esse processo que coloca em risco a estabilidade democrática no país e inclusive o próprio processo eleitoral de 2022. Era sobre isso que eu gostaria de te ouvir. Eu concordo com o diagnóstico. Agora, nós precisamos atuar nas instituições. Acho que no Congresso Nacional a revogação desse decreto porque ele exorbe é uma transmitação flagrante da prerrogativa do poder legislativo e há forças políticas do centro da direita que já estão se manifestando nesse sentido e junto ao Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade. Toda essa política viola claramente o plebiscito do desarmamento que foi uma decisão do povo brasileiro bastante forte em relação a evitar essas passagens. Nós temos 60 mil mortes violentas no Brasil por ano. Nós estamos vivendo uma situação dramática, já é dramática e que vai se intensificar com essa política. Ao mesmo tempo nós temos que ter em foco que nós estamos numa situação que os serviços caíram 6,1%, o comércio 6,1%, o serviço mais de 7% agora em dezembro. Nós estamos voltando para uma trajetória de recessão. Temos 14 milhões de pessoas desempregadas, 15 milhões de pessoas que não trabalham e não procuram emprego pela pandemia ou porque acham que não vão encontrar. Nós estamos falando de quase um universo de quase 30 milhões de pessoas e 18 milhões de brasileiros que estavam empregados estavam com redução de jornada e com estímulos fiscais do orçamento do ano passado que foram retirados. parte dessa tragédia social gravíssima estavam amenizadas pelo auxílio emergencial. Eram 600 reais para 67 milhões de pessoas depois 300 para 400 para 40 milhões de pessoas e tiraram 44% dos beneficiários mas ele jogou o governo jogou especialmente via Congresso Nacional por iniciativa do PT porque a primeira proposta do auxílio emergencial fomos nós que fizemos e a oposição que propôs nós que concebemos essa saída na crise que a nossa proposta era até um salário mínimo por família negociamos 600 reais foram 320 bilhões de reais direto para preservar a população para viabilizar o distanciamento social que está totalmente abandonado e ele sabotou todos os dias ele faz aglomeração estimula que não usa máscara e acelera a contaminação há três semanas que nós estamos com mais de mil mortos de novo por dia no Brasil e o índice de contaminação que é mais de um para um ou seja a contaminação está acelerando com cepas muito mais virulentas que estão surgindo e o colapso de Manaus pode se irradiar para outras cidades porque o auge dessa pandemia deve ser entre março e junho então por que eu chamo a atenção disso porque o país não tem orçamento nós estamos em fevereiro não tem orçamento essas pessoas não tem auxílio emergencial o custo de vida a alimentação cresceu 18% no ano passado doméstica então o que nós temos na periferia é fome não tem como pagar o gás as pessoas não tem como pagar o aluguel e comer e você retirou todo tipo de estímulo nessa situação e pelo menos até o final de março não vai acontecer absolutamente nada então já já nós vamos ter sacos nós vamos ter violência social porque é impossível as pessoas sobreviverem nessas condições sem políticas públicas o auxílio emergencial foi quase 10 vezes o que é o Bolsa Família eles não reajustam o Bolsa Família desde o golpe não tem reajuste hoje o valor do Bolsa Família devia ser 250 reais e não expandir a base de atendimento então nós estamos numa situação econômica e social muito grave e a pauta do governo qual é para enfrentar essa crise independência do Banco Central aprofundar a financiarização da economia retirar a prerrogativa do futuro governo de gestão sobre a política monetária dolarização porque eles transferiram toda a competência da política do Ministério da Fazenda e do Conselho Monetário Nacional para o Banco Central então nós não podemos perder de foco que nós precisamos dialogar com as amplas parcelas da população junto com essa com esse imenso desafio de uma frente democrática e contra a militarização crescente do país nós precisamos defender os pobres os despossuídos os que estão expostos à pandemia porque é aí que se concentram as mortes e estão completamente abandonadas numa situação de sistema pobreza avassaladora sobre as periferias então acho que a oposição tem o desafio de colocar os 600 reais na mesa de pedir urgência em relação a essa medida também pensarmos o apoio às micro e pequenas empresas 800 mil pequenas e médias empresas quebraram o taxo 20% dos restaurantes do Brasil fecharam suas portas e o Pronamp não existe mais não tem mais linha de crédito nenhum tipo de fomento o país não sai dessa crise com essa visão neoliberal e com essa ortodoxia fiscal não há como superar esse cenário dentro desse engessamento que é o teto de gastos então nós temos um debate social econômico e político simultâneo e nós temos que atuar em todas essas frentes então eu chamo a atenção daquilo que eu tentei dizer antes nós temos que ampliar essa frente anti-bolsonarista e democrática para defesa do Estado Democrático de Direito inclusive dentro disso o enfrentamento dessa estrutura lavajatista e muito menos do que um combate à corrupção era um projeto de poder que violou direitos interrogativos e garantias individuais e precisava uma resposta da Justiça o Supremo precisa julgar porque não há mais qualquer dúvida sobre o comportamento do Juiz Moro durante todo esse processo esse foi o início dos desdobramentos que levaram o golpe e que levaram ao governo Bolsonaro a essa tragédia da extrema-direita e de outro lado nós precisamos fazer uma frente anti-neoliberalismo porque eles querem vender a Eletrobras numa grave situação vão perder inclusive metade da energia de Itaipu a gestão dessa energia que o acordo com o Paraguai termina em 2022 e nós precisamos de uma empresa pública nacional capaz de gerir todo esse cenário então eu vejo além do Banco do Brasil ameaça de privatização estão desmontando a Petrobras quer dizer nós temos muitas frentes por isso é muito bem-vindo todo esforço de buscar unidade de ação as fundações nós juntamos outras fundações fizemos dois manifestos o segundo manifesto está o PT o PCdoB o PSOL o PDT o PSB inclusive o próprio Cidadania participou assinaram o manifesto que pede auxílio emergencial que pede uma reforma tributária com progressividade taxação de grandes fortunas nós podemos depois discutir isso que estava na abertura que pede uma política de emprego vacina e principalmente pede impeachment pede fora Bolsonaro nós conseguimos fazer um movimento importante agora nós estamos também além dessa agenda dramática de 2021 que tem que ser a prioridade de todas as forças políticas as forças políticas começam a se movimentar em relação a 2022 então nós temos a construção das candidaturas para 2022 em meio a um cenário social, econômico e político e de estabilidade democrática de sustentabilidade da democracia dramática então são imensos desafios e nós temos que saber compor esse quadro complexo avançando na frente democrática convivendo as diferenças mas avançando em tudo que a unidade de defesa das instituições democráticas dos valores republicanos do devido processo legal da valorização das instituições construídas na Constituição de 88 acho que é fundamental essa agenda chamar essas forças políticas para o segundo turno porque nem todos estarão juntos no primeiro turno é muito mais difícil essa engenharia para 2022 porque nós vamos precisar dessa aliança para vencer as eleições e para governar se nós vencemos e impedir que essa tragédia possa ser empoderada a partir de 2022 eu gostaria de colocar só uma questão já passo para ti até retomando esses aspectos econômicos o senhor citou essas duas agendas a ultraliberal e a desenvolvimentista e o teto de gastos a gente não deveria também refletir qual o seu olhar sobre isso que há um teto de receita também tem uma série de restrições não há dinheiro para tudo é necessário fazer escolhas tem restrição ao endividamento hoje tem todo um discurso contra o endividamento do Estado e contra a crise fiscal principalmente das unidades federativas mas eu perguntaria para o senhor é possível um projeto de desenvolvimento econômico sem questionar certos dogmas que derivam desse pensamento econômico convencional um pensamento econômico dos representantes do mercado financeiro que hoje domina inclusive todo o cenário mediático como seria possível compatibilizar a necessidade de fazer políticas sociais qualificar a educação básica fazer investimentos públicos em infraestrutura fomentar o desenvolvimento tecnológico qualificar as universidades enfim tudo que é tão necessário inclusive a curto prazo esse auxílio emergencial e no caso brasileiro ainda sugere se sugere muito aquele pensamento convencional que o Estado já é muito grande então diante dessas escolhas necessárias como lidar com isso como ter uma convergência das forças progressistas para lutar contra essa agenda ultraliberal não sei se ele quer fazer e emendar uma pergunta agora vou emendar porque é exatamente nesse mesmo sentido aproveitando ainda um paradigma italiano em 1919 o jornal Corriere della Sera um jornal da burguesia liberal italiana que tinha uma postura vil a respeito do acesso Mussolini exatamente pela questão econômica que ele poderia representar os seus pontos de vista colocando o país em disciplina neste dia diz o jornal Corriere della Sera quando ocorreu aquele refluxo do Estado de Direito e se constituiu um avanço sobre o Mussolini e o prenderam e o jornal Corriere della Sera saiu com a seguinte nota quando o Mussolini estava no auge ninguém ousava tocá-lo hoje o prendem porque ele parece menos forte então o jornal liberal se manifestando contra a prisão do Mussolini não podemos aprovar uma política desse tipo diz o porta-voz da burguesia liberal italiana inspirada não pelo respeito à lei mas pelo oportunismo tudo que o Mussolini tinha feito até ali não era um desrespeito à lei e o momento que o Estado de Direito reagiu e prendeu Mussolini aquilo era o oportunismo isso pode ser uma analogia muito bem imposta com a situação brasileira eu pergunto essas questões que a Sandra Bittencourt colocou mais as que o Pimenta levantou eu acho que tu teria que ter mais de 10 minutos para responder mas vamos sentar vamos sentar e guardar elas não exigiriam de parte da oposição independentemente da disputa de 2022 uma voz pública comum a partir de uma mesa política unitária da esquerda da centro-esquerda do eventual centro progressista democrático para com a voz pública comum dizer o seguinte basta o Brasil está à beira de uma crise e à beira de uma guerra civil uma guerra civil que já tem vencedor se isso aí continuar nós sabemos quem é então uma voz pública comum que dissesse o seguinte nós estamos defendendo o Brasil e nós queremos que se bloqueie o assassinato com democracia e o futuro assassinato do povo brasileiro pelas milícias em organização sem voz pública comum da oposição é possível enfrentar essa crise? Olha eu farei o esforço das fundações que são instituições que tem uma relativa autonomia em relação aos partidos mas são instituições dos partidos as fundações fundação especial para uma fundação que tem 26 anos mas é do PT nós construímos uma unidade e estamos debatendo inclusive estamos convidando os presidentes dos partidos para uma reunião desses seis partidos e tentando ampliar para além disso exatamente para tomar iniciativas comuns e depois ver se é possível convidar as principais lideranças de cada um desses partidos para um evento público para se posicionar sobre essa emergência institucional democrática social sanitária que nós estamos vivendo eu sou totalmente favorável a todos os movimentos que possam convergir nesse sentido eu sou de outro lado realista esse centro democrático exemplo desse jornal Correio de la Serra na época do Mussolini a fronteira entre essa direita democrática extrema direita é muito flexível e muito tendo hoje o governador Dória de São Paulo que faz uma oposição aberta ao governo Bolsonaro fazia campanha para o Bolsonaro era o Bolsodória o DEM que tinha o Rodrigo Maia como presidente que não colocou impeachment nos momentos mais favoráveis mas que tensionava em alguns momentos com o governo tentando fazer uma política de contenção de danos e inclusive na agenda na agenda de retrocesso nós tivemos aí conseguimos interromper esse essas iniciativas o DEM vai e trai o Rodrigo Maia e apoia o candidato Bolsonaro na mesa aí ele e dentro do PSDB vence a ala que diz o seguinte o governador do Rio Grande do Sul vem a púlpura nós não podemos fazer uma oposição sistemática ao Bolsonaro então eu estou falando de dois partidos do centro da direita liberal neoliberal que já no passado tiveram figuras como Mário Covas como Franco Montoro me lembro na luta da ditadura o papel importante que tiveram o próprio Fernando Henrique naquela ocasião e que com todas as divergências que nós temos são pequenas em relação a ele tem uma história de compromisso com o Estado Democrático de Direito esses partidos estão dentro trabalhando por dentro do governo Bolsonaro as bancadas de uma lógica de acesso a emendas e fisiologismo os governos de pirita a mão sem nenhuma consciência do que realmente está em jogo qual é o desafio maior que nós temos então é muito positivo que isso possa acontecer eu acho que a desculpa na Câmara deu uma fratura nessa base tem setores descontentes que nós devemos buscar atrair por exemplo nós das fundações estamos convidando o Baleia Rossi que é autor da PEC da reforma tributária o Florence deputado do PT que é o responsável pela nossa proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável e convidando o próprio Rodrigo Maia e o relator da reforma tributária Guilardo Ribeiro para pautar esse tema no debate então nós estamos buscando pontos de conexão de contatos para a iniciativa comuns então seria muito positivo esse posicionamento eu queria falar só um pouquinho da reforma tributária antes de passar para concluir esse raciocínio político nós temos uma estrutura tributária muito injusta no Brasil no Brasil 49% dos tributos são impostos indiretos sobre o consumo nós temos que entender o seguinte os 5% mais ricos do país consomem 20% do que ganham o resto eles investem ou adquirem patrimônio e o povo e o povo gasta tudo que ganha às vezes gasta mais do que ganha então quando você tributa o consumo você está criando uma estrutura regressiva quem ganha menos paga mais você pega um país como Estados Unidos a carga de impostos indiretos e que não é uma referência em termos de desigualdade social é 17% da estrutura na OCDE 32% no Brasil é 49% nós precisamos aumentar o imposto sobre a renda e o patrimônio é só olhar para todos os países por exemplo só tem dois países no mundo que não tributam juros e dividendos porque os assalariados são tributados e juros e dividendos não são ou juros sobre capital próprio não são vários países nessa crise aqui do lado Argentina Bolívia e outros estão avançando na taxação das grandes fortunas porque o nível de concentração de renda de financiarização da economia nesse período da história de tal ordem e você tem de outro lado uma precarização do mundo do trabalho essa economia dos aplicativos a destruição de direitos trabalhistas previdenciários socialmente é impossível a democracia existir nesse cenário você precisa de concentrar renda e riqueza você precisa tributar renda concentrada e os ganhos financeiros espetaculares do golpe para cá a bolsa valorizou mais de 100% você pode descontar a desvalorização do real mas teve gente que ganhou muito nessa crise e continua ganhando então você precisa ter uma estrutura tributária mais solidária mais generosa então essa ideia que o Brasil paga imposto demais não paga o assalariado paga o pequeno empresário paga a classe média mas não os ricos e principalmente os muito ricos então se nós tributarmos grandes fortunas grandes heranças é o imposto mais justo que tem a pessoa só paga uma vez depois que morreu deixa para a sociedade uma parte da sua herança outra para a família porque a riqueza que ele construiu ele construiu na relação social então são impostos fundamentais nós temos que abrir esse debate para arrumar fontes de financiamento e a reconstrução do Brasil e para a saída dessa crise dito isso eu queria concluir dizendo o seguinte Taf eu sou favorável a esse movimento unitário o que eu acho que é mais difícil é você construir candidaturas unitárias para 2022 é verdade que a agenda da eleição é 2022 mas ela está em curso hoje o Hulk nós vamos ter agora um animador de auditório candidato a presidente ele estava lá buscando o marqueteiro do 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 Mac na Argentina para fazer sua campanha o Firo Gomes já nomeou o seu coordenador de campanha que vai ser o Miro Teixeira você vê essa disputa dentro do PSDB que eu acho que é muito para tentar conduzir o partido para o Seno Ruto encaixotar o Dória Eduardo Leite tentando se viabilizar você está vendo que esse movimento está em curso então os partidos estão se posicionando acabou a eleição municipal o Boulos foi lançado como candidato a presidente legitimamente terminou a eleição para o governo do estado o Flávio Dino foi colocado colocou seu nome para a eleição presidencial legitimamente agora o PT que venceu quatro eleições que teve no segundo turno ou foi o segundo votado em todas as eleições presidenciais desde 89 nas condições mais adversas de uma perseguição judicial de Laufer teve 47 milhões de votos no primeiro turno o Haddad teve mais votos e todos os demais candidatos tirando o Bolsonaro teve 29 então é absolutamente legítimo que o PT priorize em 2021 tudo isso que nós estamos discutindo aqui é nossa prioridade absoluta mas que uma liderança como o Haddad ante o Brasil para discutir emprego para discutir crise para discutir auxílio emergencial para discutir saída da crise para discutir reforma tributária para discutir reforma bancária para discutir a volta da reforma agrária e do MDA para rediscutir um país que nós tínhamos que tinha soberania que tinha respeito no Conselho das Nações que tinha uma política de sustentabilidade ambiental um país que tinha democracia plena um governo que nunca violou o Estado Democrático Direito nunca agrediu as instituições falo aqui do presidente Lula que terminou com 87% de bom e ótimo então essa experiência esse legado e que agora precisa ser renovado precisa ser reapresentado não precisamos falar do futuro de alternativas nós nos demonstramos para apresentar o plano de reconstrução e transformação do Brasil é um documento de 200 e poucas páginas vou pedir depois para vocês botarem no portal junto com essa entrevista para as pessoas poderem acessar foram vários núcleos de acompanhamento de políticas públicas que nós temos na Fundação Precio Abramo hoje que trabalharam fortemente essa questão e foi um trabalho extraordinário de construção do plano de reconstrução e transformação do Brasil foi um grande avanço político na educação que trataram aí não há período igual nós tínhamos 3 milhões e 400 mil estudantes universitários quando chegamos no governo saímos tinha 8 milhões e 100 mil estudantes universitários nós mais do que dobramos a quantidade de estudantes expandimos universidades federais institutos federais de educação que foram construções do governo Lula fizemos o ProUni que abriu as portas da universidade com uma multidão dispossuído e você teve acompanhou e tem um papel fundamental nisso fizemos o Enem uma entrada republicana nas universidades eu na gestão em 2002 fiz a lei de cotas 84% dos estudantes do ensino médio são estudantes de escolas públicas para que esses jovens pudessem entrar na universidade 50% das vagas e hoje não há questionamento meritocrático que tem um desenvolvimento semelhante ou melhor do que os estudantes em algumas áreas então não há diferença de cotistas e não cotistas hoje no resultado das universidades a escola era obrigatória a partir dos 7 anos reduzimos para 6 e depois para 4 anos praticamente universalizamos a educação básica expandimos a educação infantil então foi um período e deixamos como legado a vinculação dos royalties do petróleo para financiar a educação no futuro que eles terminaram então foi um período da história os BRICS estão vendo a vacina onde estão as vacinas acessíveis aos países de desenvolvimento na Índia na China e na Rússia que eram parceiros estratégicos do Brasil que eles romperam essas relações um governo que ataca a China que não apoiou a Índia na OMS em relação a quebra da patente das vacinas um governo que hostiliza os parceiros que são fundamentais e que alinhou o interesse do Brasil à extrema direita do Trump então essa base social que não tem argumento que não consegue discutir com racionalidade e que não pretende discutir que vive da alienação e das fake news distorce o processo de um debate democrático no país então nós vivemos um momento que nós precisamos reconstruir mas precisamos transformar o Brasil hoje nós somos um dos países mais desiguais do planeta estamos perdendo importância econômica estamos isolando na questão ambiental e estamos vivendo essa tragédia social sanitária e econômica por tudo isso nós temos um projeto nós temos uma proposta de futuro e nós temos um legado então eu vejo com muita simpatia o Haddad andar esse país empolgar o presidente Lula acho que se o Supremo fizer a justiça e tenho certeza que vai reconhecer que não houve independência isenção equilíbrio nas decisões do ministro Moura ele é parte do processo ele coordena ele dirige interfere isso é vedado ao código do processo penal isso anula qualquer processo e não é porque é o Lula qualquer cidadão tem que ter o direito de ter um juiz que trate de forma isonômica defesa e acusação não pode acontecer o que aconteceu aqui o mundo inteiro está assistindo o que aconteceu é insustentável essa posição jurídica nós queremos aprimorar os instrumentos de combate à corrupção mas com justiça com respeito ao Estado Democrático de Direito com respeito ao devido processo legal por tudo isso eu acho que nós vamos empolgar o Brasil e o Lula vai andar a eleição dependente em 2019 ele não podia ele não pôde nem falar naquela eleição se ele vai falar ele vai andar ele pode ser candidato ou não mas nós temos o direito de defender e de disputar nossas ideias agora mantendo uma porta aberta nós podemos ter entendimento programático nós podemos precisamos ampliar as alianças por exemplo o PCdoB esteve conosco em todas as eleições presidenciais eu me dedicarei intensamente para que eles estejam novamente junto conosco o pessoal nunca esteve conosco mas o Bolo não fez uma campanha antipetista como foram as anteriores e o PSOL defendeu o Lula livre esteve contra o golpe contra a Dilma portanto hoje nós temos uma relação uma interlocução muito mais rica e nós podemos discutir propostas para o Brasil tanto com o PCdoB como com o PSOL e como o PSB eu estava com o Lula em 89 construindo a aliança com a Raiz em Pernambuco frente ao Brasil popular bem como foi aquela construção a importância que foi o PSB está na primeira campanha eleitoral pós-ditadura que nós fizemos o Lula lá e o Lula empolgou o povo brasileiro nunca mais saiu desse Brasil profundo do coração do povo e depois veio a governar o Brasil em 2002 e tivemos na última eleição uma relação de apoio do PSB e o PSB sabe o quanto o PT é importante para eles em vários estados então nós temos que dialogar com o PSB o PDT eu fui vice do Lula em 94 mas em 98 foi o Brizola nós já fizemos campanha juntos com essa tradição trabalhista então nós temos que abrir as portas sabemos que nós temos diferença mas a diferença não pode obstruir a ampla base de unidade quanto mais nós discutimos programa e projeto mais próximo nós estaremos e nós precisamos dialogar também com esse centro democrático e com essa direita liberal para conter o bolsonarismo esse fascismo esse ameaço à democracia e assegurar que quem ganhar as eleições leva e governa porque é disso que se trata nós já vimos um golpe no Brasil recente e nós podemos ser dramático no futuro com essa base militarizada então nós precisamos estar juntos com maturidade dialogando e lutando pela democracia para que cada um pudesse ter a sua proposta e defendê-la com liberdade e de forma ampla eu vejo que nós temos que ter um protocolo de convivência de respeito no campo progressista nós temos que ter a atitude de debater ideias e sempre buscando convergir e construir unidades e vejo isso como muito promissor e até 2022 nós temos tempo para construir quem tem tempo não tem pressa em política agora é uma fase inicial de cada um colocar suas propostas na mesa buscar com a força e eu termino nessa intervenção dizendo o seguinte a dificuldade é como é por exemplo a Frente Ampla fez 50 anos a Frente Ampla é do Uruguai como é que eles escolhem os candidatos são 40 e tantas forças políticas dentro partidos e organizações através de prévias todos participam da prévia essa é uma possibilidade não sei se outras forças aceitariam uma prévia com o PT mas é uma possibilidade porque não é só o programa você tem que escolher uma liderança que vai representar a proposta outra é nós vamos analisar a pesquisa hoje o Haddad vence em todas as pesquisas como candidato possível o Lula é um outro se o Lula entrar eu acho que muda muita coisa e o Flávio Dino já disse que vem para a aliança eu acho que tem setores do próprio que dizem que farão aliança eu acho que tem um outro cenário mas se o Lula continuar interdetado e perseguido como aconteceu em 2018 nós temos que construir uma alternativa com antecedência há 20 dias antes da eleição e o Haddad é um representante extraordinário um homem culto advogado fez depois mestrado de economia direito em filosofia fez doutorado em filosofia foi um grande gestor trabalhou com o Tico no Ministério da Educação eu sucedi ele ficou o mais longevo ministro da educação do país fez uma administração inovadora em São Paulo então ele é um nome extraordinário para representar e para vencer a eleição e a última eleição Bolsonaro não debateu fugiu da discussão nessa eleição não é possível não será possível nessas condições e o povo aquela aliança entre mal intencionados e mal informados que levou o Bolsonaro ao poder não existe mais as pessoas estão se informando e o antibolsonarismo crescendo eu concordo que tem que ter unidade nesse momento se tiver uma voz única é muito mais eficiente sou favorável a gente avançar em um modelo semelhante ao que é o Congresso Nacional Africano ou a Frente Ampla do Uruguai quer dizer um entendimento mais amplo das forças progressistas mais orgânico com debate com discussão de ideias com diversidade mas com unidade política eleitoral e nos movimentos sociais acho que é muito rica a experiência do Uruguai e nós temos que estar abertos a buscar encontrar uma solução agora é mais fácil construir propostas do que eleger um nome para representar agora o que o PT não tem o direito depois de ter vencido quatro eleições presidenciais ter sido a primeira ou a segunda força é abdicar dessa condição então o Haddad eu acho que foi muito eu acho que a militância recebeu muito bem amplos setores da sociedade que começou um debate de ideias ele vai vir aqui inclusive defender o futuro as alternativas mas é muito importante esse movimento vamos manter as portas abertas vamos buscar unidade vamos discutir programas vamos fazer ações unitárias cada vez mais unitárias nós vamos precisar disso em 2021 na campanha de 2022 ou no primeiro ou no segundo turno nas alianças dos estados com 27 estados governador vice não é possível senador suplente não é possível que a gente não tenha entendimento das forças progressivas e principalmente depois da eleição qualquer que seja o cenário na função dessa unidade então você está plantando uma semente muito importante pode ter certeza que as fundações estão trabalhando nessa direção e acho que juntos nós vamos conseguir criar aí uma convergência uma aproximação programática política unitária de ação tão fundamental para a democracia nesse momento bom passa rápido né a gente tem aí cinco minutos finais temos muita manifestação também de quem está nos acompanhando mas a gente privilegia quem escuta do entrevistado embora a gente depois também vai fazer a síntese de todos os comentários mas tem muitos perguntando e cadê o povo nisso tudo e as forças armadas alguém vai conversar com a parte progressista será que vai ter eleição enfim só para fazer alguns registros eu convidaria Tarso deixou a vontade contigo também mas convidaria o deputado Pimenta para uma pergunta para uma intervenção final aqui para a gente ir encaminhando para o encerramento muito bem eu acho Sandra que de fato existe uma questão preliminar ela foi bem colocada pelas pessoas né em que cenário em que acabou o sujeito constitucional ocorrerão as eleições de 2022 né até que ponto as iniciativas do bolsonarismo elas corroem do ponto de vista institucional a própria legitimidade do processo eleitoral né eu particularmente acho que nós devemos fazer um movimento que não tem nada a ver com a questão eleitoral não é uma questão programática mas é uma questão relativa à a credibilidade da regra eleitoral da regra do jogo né o Arthur Lira nomeou essa semana uma comissão de 15 parlamentares deu um prazo de 90 dias para propor um conjunto de mudanças na legislação eleitoral né então olha a composição da comissão ela é assustadora né deu essa questão do distritão para acabar com o voto de eleição que destrói completamente a concepção de partido que nós temos né até mudanças muito mais drásticas que podem afetar profundamente o processo eleitoral então eu acho que nós devemos em função inclusive dessa questão do decreto das armas fazemos um amplo movimento na sociedade nesse próximo período para além das questões eleitorais em defesa da constituição em defesa do estado democrático que tem direito em defesa da legitimidade do próprio processo eleitoral acho inclusive que isso é urgente né basta inclusive por uma mobilização para buscar a anulação desses decretos porque eu faço uma vinculação direta entre os decretos e a estratégia autoritária do Bolsonaro inclusive dialogando com a sua estratégia para 2022 essa contribuição que eu gostaria de deixar obrigada deputado Pimenta temos aí três minutinhos finais não sei se o Tarso quer complementar alguma coisa eu só quero dizer uma frase aqui a gente passa para o Aloysio se tu concordar para ele fazer o encerramento a minha ideia é que o Aloysio comente um pouco como se dá essa conexão entre unidade política enfrentamento com o bolsonarismo de uma parte o pacto de respeitabilidade que nós temos que instituir no nosso campo que é provável que tenhamos sim mais de um candidato à presidência da república para que a gente possa então chegar em 22 com um compromisso estratégico no campo da esquerda da centro-esquerda e no centro progressista se o tivermos na oportunidade eu acho que esse é o grande desafio nós não temos um modelo pronto acho que o Brasil é um país muito grande e complexo com uma história muito tensionada nesse momento mas nós devemos buscar esse pacto de convivência primeiro no campo da esquerda o campo progressista de respeito de diálogo de construção de unidades avançar o máximo de unidade que a gente pode no programa e também na intervenção na conjuntura e buscar as demais forças nós temos que dialogar com os conservadores que são liberais de verdade que são democratas gente que lutou contra a ditadura que hoje é conservador defende ideias neoliberais na economia mas na democracia nos direitos na liberdade de expressão de manifestação no voto popular pode estar junto conosco então nós temos que dialogar com as instituições com o Supremo Tribunal Federal com o Poder Judiciário com as Forças Armadas que é evidente que há também um certo constrangimento eu duvido que os militares estejam à vontade com esse nível de exposição que eles estão vivendo como já viveram no passado na ditadura o Pazuello um general intendente que não tem nenhuma formação médica para esse desastre que é a gestão na saúde para dar só um pequeno exemplo e você veja que tem generais que já são dissidentes desse processo tanto os Cruz e outros então nós precisamos disputar as instituições e a esquerda precisa ter um diálogo também sobre a questão da segurança pública mais avançado mais elaborado e nós não podemos confundir as instituições com algumas personalidades com algumas lideranças com algumas seguras nós temos que buscar dialogar com as instituições e disputar também com essas forças as nossas convicções nós temos vários governos de Estado que tem uma boa relação com a Polícia Militar que trabalham que constroem nós temos que fazer isso no Brasil todo então eu vejo o potássio nós estamos de diálogo uma mesa de negociação sim permanente para buscar entendimento nas questões da conjuntura como o decreto de armas como as regras eleitorais e outras que estão postas e vão reaparecer enfrentamentos da pandemia respeitando as forças políticas na trajetória de 2022 mas mantendo a unidade ampla no segundo turno e para isso uma convivência respeitosa e construtiva de todo esse campo anti-bolsonarista que é muito ampla nós vamos derrotar o Bolsonaro como derrotamos a ditadura e vai ser com a democracia com a liberdade com os valores e com os princípios que nós representamos muito obrigado pela oportunidade este foi então o Luiz Mercadante presidente da Fundação Perseu Abramo muito obrigado pela sua presença obrigado ao deputado Paulo Pimenta ao Tarso lembro que a gente tem uma nova entrevista um encontro com a Luiz Irundina na próxima segunda-feira todas as entrevistas estão no site do INPE tem a emissão deste programa pela TVT pelo UOL pela TV Educativa da Bahia sempre às terças-feiras às dez e meia da noite muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro